Olá amigos. Antes de ver o vídeo deixem o like. Se inscrevam no canal. Compartilhem com seus amigos e sejam todos bem-vindos. Ao meu. Ao seu. Ao nosso humilde canal. Significado dos sonhos. Sonhar com cobra. Significado sonhar com cobra. Sonhar que viu uma cobra ou foi mordido por cobra em seu sonho significa traição de amigos, trabalho sendo feito, problemas financeiros. Seu sonho com cobra pode ser um alerta sobre algo novo em sua vida e que você não está atento. Outro significado para sonho com cobra tem conotação sexual onde a cobra representa um símbolo fálico significa tentação e desejos proibidos. Se você tiver medo da cobra então significa seus medos relacionados a sexo, intimidade ou compromisso. Sonhar com cobra grande significa uma pessoa que é falsa e não merece sua confiança. Tenha cautela com os falsos amigos. Sonhar com cobra pequena simboliza desentendimentos na família e com os parentes. Como símbolo positivo, cobras representam cura, transformação, conhecimento e sabedoria. É indicativo de renovação e mudanças para o melhor. Ver a pele de uma cobra em seu sonho significa proteção contra doenças. Sonhar que você está comendo uma cobra viva indica que você está carente de intimidade ou relacionamento sexual. Se você mata ou tenta matar a cobra, então pode significar que você está tentando compensar alguma coisa que falta em sua vida e você ainda não conseguiu identificar. Você deve dar importância a pequenos detalhes e não tirar conclusões precipitadas. Acredite na sua sorte. Jogo do Bicho Loteria Federal Bicho igual cobra Grupo igual 9 Dezena igual 34 Centena igual 734 Milhar igual 9.734 Loterias da Caixa Econômica Federal Quina 02 a 19 33 a 49 65 Megazena 06 a 14 18 18 a 35 47 a 60 Lotofacil 01 a 02 06 a 07 08 a 11 12 a 13 15 a 16 20 a 21 22 a 23 24 Timemania 07 a 08 10 a 19 28 a 40 54 a 68 71 a 73 arabia 18 24 24 25 24 A CIDADE NO BRASIL